Muito bom. Então, eu queria saber de você o seguinte, Clemente. E aí? Você, quando começou a apostar, foi como isso? Foi na banca física? Foi online? Como é que você entrou nesse mundo? Cara, vamos lá, Sérgio. Faz um bom tempo também isso aí, viu? Acho que foi meados de 2014, por aí, sabe, Sérgio? Então, assim, lá naquela época, era uma abordagem totalmente diferente da que eu tenho hoje, a seriedade com que eu levo, as apostas hoje é totalmente diferente da do passado. Então, era aquela coisa mais das bancas físicas, a gente que é do Nordeste, assim como você, eu também tive ali meu pontapé inicial, fazendo as nossas pulis, fazendo as combinadas, aquela pulizinha imensa, que mal cabia na mão de tão grande ali, a gente sempre ficava por um. Então, comecei mais ou menos por aí. E aí, a gente foi fazendo, acho que a primeira, eu não vou lembrar exatamente quando, mas assim, a primeira casa ali online que eu cheguei a utilizar, acho que foi a Sporting Bet, mas assim, foi muito tempo, e eu sentia falta justamente da margem de proteção, além dos handicaps asiáticos, do juiz, que ali naquele caso ali, na época, era um pouquinho pesado. Então, aí eu fui migrando para outras, para outras, e aí fui me adaptando, né? Mas assim, o começo também foi nas bancas físicas, né? A gente aqui do Nordeste tem muito outro. De vez em quando, eu até ainda faço, sabe, Sérgio? Algumas fezinhas aqui, eu tenho alguns amigos que são cambistas, né? Que trabalham, né? Algumas bancas físicas, até uma forma de dar uma força ali para essa turma ali, que ganha ali sua comissão, que trabalha, né? Que desenvolve esse trabalho aí nas bancas físicas, e claro, invariavelmente, a gente quer fazer uma aposta ali, e tentar obter uma lucratividade ali dentro do possível ali também, né? Com cotações bem mais baixas, justos, imensos, mas a gente de vez em quando faz uma fézinha ali também. De vez em quando você encontra algum jogo do qual você analisa e vê valor numa dessas bancas físicas, ou eles nem ofertam esse tipo de mercado e campeonato? Encontro sim, Sérgio, sim. Principalmente ali naquela época dos campeonatos estaduais, né? Mais no início do ano, né? Digamos assim, né? Nessa época que a gente está agora, né? Em diante ali, né? Tem casas físicas que muitas vezes elas, não é interessante para elas terem, né? Esses tipos de jogos, então, muitas vezes elas vão abrir ali um campeonato carioca da segunda divisão, mas ali depois da primeira rodada ali, que ela detectou que o negócio não foi muito bom ali para ela, ela já manda ali tirar da grade, ou diminui absurdamente cotações, né? Tem abordagens também que as casas fazem diferente, que é a forma delas se protegerem, digamos assim, né? Porque o ambiente do campeonato de várzea, de campeonatos ali de menor expressão, é um ambiente mais volátil, né, Sérgio? Digamos assim, do nada a informação muda, ali um Bahia que ia pegar um Itabuna com um time que a casa imaginava que era um principal, vai mandar o sub-20 porque pode prejudicar o Vitória, o Vitória poder ficar de fora ali. Então, assim, tem várias nuances, né, ali dos jogos, né? Então, às vezes a gente vai ter uma correção mais rápida também da casa online para a cotação, que na física você ainda consegue pegar numa cotação ali mais robusta, aí a gente vai adquirindo aí com o passar do tempo essa malícia também, né, para tentar dar o nosso drible ali dentro do que é possível ali nas casas, né? Elas ajustam e dificultam de um lado e a gente contra-golpeia de outro com as nossas armas também, né? Até porque também nas bancas físicas não tem essa associação com a liquidez, né? O que você coloca lá no site online não tem nada a ver com a banca física, às vezes elas seguram a ordem e demoram a atualizar também. Exato, exatamente. Elas têm até melhorado um pouco em relação a essa resposta, eu tenho observado isso aí, mas realmente não, não é mesmo, então dá volta e meia, dá para a gente pegar algumas coisas interessantes aí nessas situações, com certeza. Agora, assim, a oferta de jogos, de campeonatos, à medida que o ano vai passando, né? Vai ficando menores. E assim, tem casas físicas que ainda disponibilizam uma oferta ali de grades até interessante, mas a maioria é a grade ali mais reduzida ali, restrito ali a uma série A, B, C, série D ali e não vai ter ali tantos estaduais ali, segundas divisões, terceiras divisões, dificilmente você vai encontrar, entendeu? E Robson, hoje eu não acompanho tanto o mercado de Vazia, de apostas nas Vazia, mas qual o melhor site para apostar na Vazia, quero que você seja sincero, e se já surgiu uma segunda ou uma terceira alternativa em relação a isso, cobertura de campeonatos, mercados, a data ali que abre com antecedência ou não, os jogos, as odds? Então, Sérgio, eu acredito que ainda a gente vai ter que dizer isso aí, né, que eu vou dizer aqui para ti, né, que assim, a casa realmente, né, carro-chefe, que ainda eu vejo assim, na frente, realmente é a B365, né, uma casa ali que tradicionalmente tem esse tipo de abordagem, né, ela tem os contras dela, né, questão de limitação, imposição ali de abertura de mercado, que hoje em dia é diferente do passado, antigamente, acho que você vai se recordar, os jogos muitas vezes entravam ali, pelo menos ali com os mercados ali de empate a nula, dupla chance, então assim, ela tem dificultado, né, bastante, né, tanto no aspecto da liquidez, mas também até da disponibilidade dos mercados, né, o bug da caderneta, né, que surgiu aí, ela tem as artimanhas dela, né, agora assim, eu também tenho que ser sincero com você de dizer que, assim, em termos de variedade, assim, a gente tem também, outras opções, além da 365, hoje a gente se depara com situações, Sérgio, que tem jogos que não abriram na 365, mas que abriram em outras casas, surpreendentemente, né, geralmente era o contrário, né, a gente ia ler os jogos que, por exemplo, não abriam ali numa casa como a Pinnacle, mas que abriam na 365, hoje em dia a gente tem jogos que, por exemplo, vou te citar um exemplo, uma casa como a Superbet, né, que é a patrocinadora aí do São Paulo, né, que tem ganhado um espaço aí no mercado, então, assim, volta e meia eu me deparo com situações, por exemplo, ali um campeonato sub-20 de Minas Gerais, que não abriu em canto nenhum da 365, mas lá, tá aí, no live, se você quiser trabalhar, claro, não com a liquidez que às vezes você gostaria que tivesse disponível, né, mas, assim, é uma oferta aí majoritariamente, digamos assim, para os usuários que quiserem atacar ali aquele mercado, muitas vezes vai ser interessante ter aquela casa no seu leque, né, então, digamos assim, a Superbet e a própria aposta ganha, né, que a patrocinadora aqui, né, do Podbet também merece o elogio, eu tenho visto também muitas situações ali de jogos que estão entrando com os mercados, é, confiabilidade, né, Sérgio, que também a gente tem esses pontos também que a gente busca, né, numa casa de apostas, a gente vê ali que a casa tem um pagamento certinho, que a gente não tem ali muitos relatos de reclamação, então, a aposta ganha, a Superbet, é, são casas que têm ganhado um espaço, né, e também tem ofertado jogos que, às vezes, porventura, a gente não vai encontrar na 365, né, vão ter jogos que também, às vezes, vão abrir na pina, mas não vão abrir na 365, né, a Betano também era uma casa que o pessoal falava um pouco, sabe, Sérgio, assim, de que era uma casa que estava chegando ali próximo, é, da 365, mas, assim, vou dar aqui minha opinião, né, assim, em relação a, a minha abordagem, né, dos campeonatos de várzea, eu vejo que ela tá, caiu um pouco nesse aspecto, sabe, porque a liquidez não é ali da, da, das maiores, então, assim, é, tem algumas questões ali de limitação que vem ali num, num, uma rapidez, digamos assim, um pouco maior do que outras casas, uma dificuldade um pouco, é, maior que é imposta em outros aspectos, então a gente pondera tudo isso, né, aqui pra dar uma opinião pra você, né, então eu acredito que hoje ainda dá pra falar que é a 365, mas tem outras que estão ganhando espaço, que se mantiverem ali, né, o investimento, né, a gente tem aí tudo pra ter ali um mercado cada vez mais competitivo e que oferte boas opções para os clientes, né, para os apostadores, né, que é algo que a gente busca também, né, a gente não quer ficar engessado ali numa única casa de aposta, quanto mais opções a gente tiver, pra gente tentar atacar ali uma melhor cotação, uma oportunidade, às vezes, que não vai estar em uma casa, mas que em outra a gente vai encontrar, então a gente vai trabalhando aí nesse sentido, né, de também mapear opções, né, de casas de aposta. E aí